Olá! Para consolidar os conhecimentos acerca de alinhamento múltiplo, vamos utilizar um dos mais utilizados softwares para a execução de alinhamentos múltiplos. O Clustal 2 existe na sua versão web Clustal W e na versão de instalação local Clustal X. Este software permitiu a criação e construção de alinhamentos múltiplos, tendo por base as sequências em formato FASTA. No menu, podem ir-se carregar o ficheiro de sequências, por forma a obter o alinhamento múltiplo. Inicialmente, devem selecionar-se as sequências com base na existência de alguma ancestralidade comum, ou seja, homologia. Como tal, podem ser utilizadas diversas estratégias para a obtenção de sequências. Podem ser utilizadas sequências selecionadas uma a uma, ou então sequências obtidas a partir de um BLAST, ou, eventualmente, se se pretenderem sequências mais afastadas entre si, pode usar-se o BLAST PsyBLAST. Neste caso, vamos utilizar várias sequências ortólogas da humana ATX-N1. O formato FASTA deve ser guardado dentro do ficheiro de TXT, que pode ser carregado diretamente. As designações das sequências devem ser simplificadas, por forma a sua identificação ser fácil. Depois de carregadas as sequências, deve-se proceder à definição dos parâmetros de alinhamento. Sendo um alinhamento múltiplo, vamos proceder à definição dos parâmetros, nomeadamente, a definição de uma matriz de substituição. Neste caso, vamos utilizar uma matriz BLOSSOM e manter por omissão os parâmetros definidos para GOP e GAP, com o valor de 10 e 0.2. Para efetuar o alinhamento, devemos também definir o formato de saída dos dados. Existe sempre o output no formato GLUSTAL. Podemos pedir para obter o formato FASTA e também o formato FILIP. Se pretendermos obter o resultado final com o mesmo ordem de INPUT, devemos selecionar OUTPUT ORDER INPUT, em vez de ALIGNED, que se encontra definido por omissão. Finalmente, deve-se pedir ao software para fazer o alinhamento. O alinhamento pode demorar alguns minutos. Todavia, a sua representação final vai ser efetuada em diversos tipos de output. ALN formato GLUSTAL, ponto FII formato FILIP, ponto FASTA formato FASTA. E vai ser guardado no mesmo local onde estavam as sequências do formato FASTA. O alinhamento completo pode ser visualizado ao longo de todo o alinhamento, do princípio e do fim de todas as sequências, sendo sequências de proteínas e que têm aproximadamente a mesma dimensão. Vamos obter um alinhamento contínuo. As falhas aparecem internamente. Se pretendermos ver com maior por menor, podemos mudar o tamanho da fonte e visualizar os resultados. Conseguimos visualizar o domínio de glutaminas, existente em algumas das sequências, nomeadamente na ATXN1 humano. E podemos encontrar algumas regiões assinaladas com asterisco que correspondem à identidade naquela posição, ou seja, é conservado na totalidade o mesmo aminoácido ao longo de todas as espécies analisadas. Existem situações de conservação e situações de semiconservação com o símbolo de dois pontos e um ponto final. A parte terminal da proteína é onde se verifica uma região de maior porcentagem de identidade. Este alinhamento pode ser o input para depois utilizar para a construção de filogenia das relações entre estas espécies representadas de ATXN1. De salientar que para além de sequência ATXN1 existe o parálogo humano e os ortólogos de ratinho, chimpanzé, ratazana, galinha, peixe-zebro e de mato. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção.